Olá pessoal, aqui é o Carley, a gente está aqui para mais um vídeo sobre o resumo da semana do transporte rodoviário de cargas. Bom, hoje a gente teve um webinário promovido pelo IBL e Freemlog sobre os portos do Arco Norte. Hoje é chamado de Arco Amazônico, ou Amazônia, mas são os portos do norte do país, que formam um arco de Porto Velho até Itaqui, lá no São Luís do Maranhão, por isso que chama de arco. Um email muito interessante, falando da estrutura do esporte, foi convidado o diretor da ANTAC para falar sobre isso aí, informações muito atualizadas, muito reais, de alguns problemas, de algumas soluções, de alguns desejos e vontades, bem real. Então, toda vez que as pessoas pegam aquele sonho de fazer alguma coisa acontecer, tem pessoal técnico trabalhando para viabilizar, só que tem gente trabalhando sobre um problema há 10 anos, há 15 anos. E esse webinário, ele especifica um pouco isso, né, esses processos e algumas dificuldades burocráticas a serem vencidas, que você, quando você olha, você não acredita que ainda isso está na frente, né, é uma coisa muito mais de vontade política para resolver uma burocracia do que qualquer outra coisa. Do que problemas ambientais, do que problemas financeiros, econômicos, do que problemas financeiros, econômicos, e isso traga uma região inteira. Então, a importância que tem os políticos, né, políticos realmente com vontade de resolver a situação burocrática política de uma questão. Então, é, dá uma olhada, quem puder dá uma olhada nesse webinário, eu vou deixar o link da Freilog aqui, aí é só procurar lá o webinário sobre, sobre as questões dos portos do arco amazônica. Bem interessante, ainda mais para quem trabalha com logística integrada, né, que depende de você entender um pouco mais amplamente a logística. A gente fica muito preso ao transporte rodoviário, né, mas a gente precisa entender as conexões do transporte rodoviário para você entender a logística como um todo. Porque o cara que vai receber, no outro lado do mundo, vamos considerar o chinês lá que vai receber a soja. Se você embarcar de Rio Grande, de São Francisco, de Paranaguá, de Santos, de Aratu, de São Luís, de Belém ou de Santarém, para ele. Então, quem está vendendo, faz esse cálculo e bota tudo isso no custo logístico, né. Então, é importante para nós rodoviários entendermos esses fluxos, para onde está caminhando as facilidades de exportação, para ver aonde vamos ter mais fluxos de carregamento de transporte. Já que nós somos o único modal que interliga todos os outros modais. É importante a gente ter essa noção do que está acontecendo. A gente tem bastante empresas e pessoas de olho nesse fluxo mais completo. Isso é legal. Também foi lançado pelo MAPO, Ministério da Agricultura e Abastecimento, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Portal da Agropecuária Brasileira. Cara, uma coisa extremamente inédita, importantíssima, para quem faz planejamento logístico. Seja ele de rodoviário, dos fluxos integrados, né. O que acontece? Esse portal vai integrar uma série de informações de outros órgãos do governo. Conab, órgãos de clima, né. São acho que seis ou sete órgãos com informações oficiais, né, que vão ser integradas nesse... Então, você quer saber quanto de sódio está produzindo o Rio Grande do Sul? Ele vai te apontar. Quanto que é a previsão da próxima safra, ele vai te apontar. Quando vai ser plantada a próxima safra, ele vai te avisar. Ele vai te mostrar isso, né. Então, a gente tinha muita dificuldade para ter relatórios. Aqui no Mato Grosso, um pouco mais fácil, a gente tem um instituto aqui. Instituto Mato Grosso Senso de Agropecuária e Economia, sabe. Que é mantido por órgãos privados, né. Então, ele faz esse trabalho. Mas, dos outros estados, a gente tem dificuldade de arrumar essa informação com veracidade. E lá, nesse portal, vão estar essas informações congregadas. Você pode filtrar isso por estado, né. Para dar um panorama bem amplo, bem legal. Eu também vou deixar o link aqui. Você entra no portal, não tem custo, não tem inscrição, não tem nada. Você entra lá, seleciona os dados que você quiser e já sai com os dados na mão e fazendo as suas análises para o que você precisa. É muito, muito, muito importante isso aí. É importante, claro, agora o governo, as agências do governo, todas elas que vão ceder os dados para lá, ou que vão enviar os dados, cada vez está afinando mais os dados. Para termos dados cada vez mais reais e assertivos. Tanto do passado, do que a gente produziu, como também do futuro. Quando iremos produzir para nos prepararmos para o futuro. Foi decidido o relator da medida provisória do DTE. É um deputado do PP Gaúcho, lá de Palmeira das Missões, lá, o senhor Jerônimo Gurgel. Então, eu vou deixar o link da página dele também, da Câmara dos Deputados, para quem não conhecia. Pelo menos, se informar e quem tiver sugestões, procure a assessoria do deputado e faça as suas sugestões. Ou através das entidades, ou mesmo diretamente. O importante é a gente ter o maior número possível de informações para municiar lá o deputado e a sua assessoria, para que a gente tenha o melhor texto possível para desburocratizarmos esses DTE, desburocratizarmos setores e segmentos dentro do transporte rodoviário de carro, para que ele realmente faça o que o governo promete fazer. Que até agora, não temos um caminho. Então, que esse texto, ele realmente, ele destrave meios de pagamento de frete, destrave meios de pagamento de pedágio, destrave totalmente a fiscalização do trânsito. Então, isso vai ter que ser negociado com os estados, mas enfim. O momento é agora, a Câmara dos Deputados e o Senado tem 120 dias para apreciar, modificar ou não, e votar essa medida provisória para que ela vá para o presidente, faça lá vetos ou não, e a gente aprove ou tenhamos um novo documento. Mais um, por enquanto. Por enquanto vai ser só mais um, mais trabalho, mais burocracia e tal. Mas é um caminho para se chegar na unificação e aí cair fora ciote, cair fora contratos paralelos. Fica tudo dentro de um documento único. Tá ok? E agora, só para finalizar, uma coisa bastante interessante. E é só uma curiosidade. Quem entra no site do Ministério da Infraestrutura, geralmente tem esses atendentes virtuais. E o atendente virtual do Ministério da Infraestrutura é um mau há. Achei bastante interessante, parabéns aí quem fez isso aí. Quem deu essa ideia, não sei se foi o ministro Tarcísio, ou alguém lá do Ministério, mas enfim. Então, de parabéns a uma homenagem a um grande empreendedor do setor de logística. Não só do setor de logística, do setor empresarial, mas ele se preocupava muito com a logística. Para você poder fazer essas movimentações e gerar negócios. Então, vou também deixar o... Você não conhece o Mauá? Entra aí no Wikipedia, eu vou deixar o link aí. Dá uma olhada em quem que é o seu Irineu Evangelista de Souza. O nosso Visconde de Mauá. Ele era conde depois de virou o Visconde de Mauá. Tá ok? Um abraço a todos. Bom final de semana. E até o próximo vídeo.